Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo, vou dar uma dica super rápida para você, convido a você primeiramente para se inscrever aqui no canal Helio Reis, vou deixar o link na descrição deste vídeo, é um canal de blog, notícia e opinião, muito obrigado mesmo a você que se inscreveu aqui no canal, você que faz parte de mais de 1500 inscritos no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, eu vou deixar o link aí, é o primeiro link, basta clicar nesse link, se inscreva no canal aqui, dê like, deslike no vídeo, comente, deixe sua crítica, sugestão de vídeo e dê uma força no canal, se você quiser conhecer um pouco da minha história aqui, basta clicar aqui e você dê uma olhada, tem um pouquinho da minha história aqui, se você quiser continuar vendo os vídeos tutoriais aqui com dicas de templates, se inscreva no canal Foto em Branco Tutoriais, muito obrigado a você mesmo que se inscreveu aqui, mais de 6000 inscritos no canal, Muitíssimo obrigado, aqui tem mais de 660 vídeos para você, e hoje vou estar de volta para dar mais uma dica, antes disso pessoal, vou te dar uma dica super rápida aqui, essa lente Canon, aquela cinquentinha sabe, que desfoca o fundo, é compatível para Canon, com promoção com esse valor aqui, com frete grátis para todo o Brasil, não importa onde você esteja, o frete é grátis para todo o Brasil, então aproveite, últimas unidades aqui para aquelas lentes cinquentinhas sabe, aquela desfoca o fundo, fica bacana, e também esse microfone direcional, muito bom, no qual, esse mesmo microfone eu estou utilizando nos vídeos aqui, dê uma olhada nos vídeos, nos últimos vídeos aqui, a qualidade do microfone que estou utilizando, é muito bom mesmo, vale a pena, ótimo custo-benefício também, frete grátis para todo o Brasil, beleza? Também temos aqui, esses motion título, para edição diretamente no Adobe Premiere CC 2018, é muito importante você observar o CC 2018, todo o anúncio você precisa ler até no final, para tirar sua conclusão, tá bom? Também tenho cenário virtual, são 10 cenários virtual para edição no Sony Vegas 11 ou superior, por gentileza, leia todo o anúncio aqui, o envio também é por download, tá bom? Ficou na dúvida? Faça suas perguntas aí, ter o maior prazer em te responder, se você trabalha com edição de fotos ou de vídeos, principalmente de vídeos, aqui eu convido você para tirar uns 2, 3, 4 minutos, clica no link onde está aqui todos os templates, para você encontrar pacotão de motion título, aqui texto em PSD para edição no Photoshop, presets para o Lightroom, temos shapes, transições, temos introduções de futebol, jornalismo, também temos drones, temos trailers e efeitos sonoros, pacotão aqui de, aqui em PSD para criação de postos e ban, temos artes para impressão de capa, de DVD também no disco, umas duas ou, umas 4 ou 5 dezenas aqui de motion título para edição no After Effects, tem slideshow PowerPoint, temos slideshow de infantil, romântico, romântico de noivado, enfim, tem muitas coisas também de 15 anos, mais PSD para o Light, logos animados, enfim, mais íconos animados aqui, outros logos e muita coisa para você, certamente pessoal, você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar na edição, você vai encontrar com o menu de DVD animado para o After Effects aqui, ó, um pacotão com 18 kits, aqui em PSD, enfim, muita coisa mesmo, clica aí, onde está escrito todos os templates, olha só, shapes, muita coisa, mesmo panfletos, enfim, grande variada, clica aqui, ó, 10 abre, clicou no próximo, próximo, olha só, jornalismo, futebol, enfim, pode ter certeza, em transições aqui, em transições aqui, você vai encontrar alguma coisa ou muitas coisas que vai aumentar o leque dos seus, suas opções aqui, ó, pacotão de Santinho aqui, ó, Ana Eleitoral, agora em 2018, pacotão com 350 artes para Santinho, tá bom, para edição no Corel Draw, leia todo o anúncio também, olha só o próximo aqui, jornalismo aqui, como você pode ver, cenário virtual completo, enfim, muita coisa mesmo, bora lá para a dica de hoje, no vídeo de hoje, vou dar essa dica super rápido aqui, é, desse template, muito bom, para, assim, tema em geral, como você pode ver essa fotografia, onde eu vou mostrar aqui somente como trocar o BG, ou seja, o background lá atrás, lá, o assoado de madeira, e adicionar as fotos dentro dessas frames aqui, esse template é indicado para o After Effects CS6 ou superior, no caso aqui, eu estou utilizando o After Effects CC 2018, por falar nisso, é bom destacar o seguinte, é que tem alguns templates, mais antigo, que utiliza arquivo pré-renderizado, ou seja, com extensão Move, KickTime, não funciona mais, isso eu vou deixar, vou deixar um, para um próximo vídeo, vou dar detalhes sobre a questão do plugin chamado KickTime, hoje eu vou focar apenas nesse template aqui, é um belo template, com mais de dois minutos de duração, como você pode ver, tem uma luz sobre, umas luzes sobre, as fotos, vou mostrar isso aqui para você, é, baixou o arquivo, é preciso extrair o arquivo, o arquivo está zipado, você baixa o arquivo, e vai enviar uma senha para você, essa senha você vai digitar, digitar, extraiu, tal, vai estar dessa forma aqui, clica duas vezes, vai abrir dessa forma aqui, eu apenas importei algumas fotos para cá, como eu sempre faço, né, aqui aberto, tinha várias abas abertas, aqui, eu fechei todas, deixei somente essa composição aqui, que é a composição principal, essa última aqui, ó, você clica duas vezes, fecha as outras, e vamos, é, trabalhar aqui, primeiramente, eu falei do background, eu vou ganhar qualidade aqui, olha só no background, o background que eu estou falando é o assoalho de madeira lá atrás, que você pode ver lá, ó, é, deixa eu mudar aqui, tá vendo essa parte aqui do assoalho, né, então você vem aqui em background, e vai clicar duas vezes no background aqui, e você vai ter acesso, o background, aqui você pode adicionar a sua, a sua, pega, sei lá, baixa ou compra, uma textura de alta definição, como essa daqui, ó, você tem alta definição, e você pode colocar a sua aqui, aqui tem disponível duas texturas, primeira, que é essa primeira de baixo, como você pode ver aqui, e também tem essa textura em PSD aqui, ó, se você quiser deixar essa aqui, ó, tá vendo, tem a opção, ou fica com essa primeira de baixo, blackground, ou fica essa aqui, ó, certo, eu vou esconder essa primeira aqui, vamos ficar somente com essa, não, vou deixar essa PSD, beleza, fechar, e as fotos, nós vamos, não, vou deixar o outro BG mesmo, ficou bem melhor, deixar o outro BG mesmo, pronto, aí é você que sabe qual BG que você fica, ou adiciona o seu BG, não tem diferença, pronto, feito isso, a seleção do seu BG, ou a adição do seu BG, vamos trabalhar a cena 1, até a cena 9, tá vendo aqui, em cada cena tem a quantidade de fotos, vai expandir a cena 1, e vamos editar aqui, ou fotos ou vídeos aqui, tá vendo aqui, pode ser foto, pode ser vídeo, vamos expandir novamente, e aqui tem foto 1 ao 27, veja que cada cena tem 27, eu não sei a outra cena quantas fotos tem, a cena 1, clica duas vezes, você vai escolher a sua foto, foto, se você quiser, essa aqui tá na horizontal, então é recomendado, você procura foto também na horizontal, como essa daqui, ó, adiciona, S, vou abrir escala, e posiciona a foto, ou pode ser vídeo, né, aí você que sabe, se veja que as primeiras cenas são várias fotos, nem sei onde tá as fotos aqui, então você faça isso com as outras, fotos, cadê, difícil, que essa aqui, que a cena, são 27 fotos, né, na mesma cena, então você vai fazer isso com todas as fotos, o mesmo esquema, tá bom, traz pra cá, arrasta, solta, vai pela cena 2, desculpa, cena 2 não, foto 3, mesmo esquema, tá vendo, mesmo esquema, arrasta pra cá, solta, essa eu vou abrir escala, porque eu tô abrindo escala, porque minhas fotos é bem, né, de baixa resolução, veja que as fotos começam a aparecer lá, ó, olha só, as fotos tá começando a aparecer, eu não sei a ordem delas, porque são muitas fotos, mas estão começando a aparecer, bom, eu coloquei a última, eu fiz 3, então vamos na 4, vou procurar uma foto também na horizontal, essa daqui tá bom, somente pra ilustrar, esse template aqui são bastante fotos, né, como você pode ver, tem mais de 2 minutos de duração, esse slideshow, se você procura, assim, fazer um slideshow com o mesmo tema grande, então, essa é uma boa dica, né, pra quem gosta, eu mesmo não gosto de template com um slideshow muito grande, dependendo do projeto, dependendo da pessoa que tá pedindo, dependendo da pessoa ter um gosto, tem um, faz um pedido, você tem que seguir aquele pedido que a pessoa faz, tá bom, então, pra mim, eu prefiro fazer temas variados em um só DVD, tá vendo aí, compreendeu, é, então você faz isso com as sonhas, todas as cenas, aí, digamos, você concluir aqui, por exemplo, deixa eu procurar aqui a cena 1, toma cena 1, pode, então, minimizar a cena 1, aqui a cena 2, não tá na ordem, certo, tá vendo, mas todas as cenas tá aqui, são 12 cenas, aí, você procura também, ah, mas se você tem texto, você vem aqui, pra saber se tem algum texto, aparentemente, não tem texto, tá vendo, ou se tiver texto, você encontra aqui, eu mesmo não encontrei texto aqui, ó, tá vendo, não tem, certo, que é somente fotos aqui, e como eu disse no início, você vai alterar somente as fotos, e adicionar o seu, o seu BG, tá bom, não tem, assim, muita coisa a acrescentar, porque senão o tempo, o tutorial vai ficar muito grande, e não se faz necessário, já que é tudo semelhante, né, a forma, semelhante, é igual, né, é, se inscreva no canal, o link tá na descrição do vídeo, o primeiro link, basta clicar no link, se inscrever, vamos para fazer mais o, a cena, a cena não, desculpa, o set aqui, o, a foto set, o frame set, e vou adicionar aqui, ó, essa, eu vou abrir a escala, tá vendo aí, olha só, as fotos estão aqui, a vantagem desse template, como eu disse, é porque tem bastante fotos, bastante coisa, então, se você gosta de fazer, olha só, quantidade, tem muitas fotos que eu não coloquei, aqui, mas supondo que eu terminei, já adicionei todas as fotos, conferir se tá tudo correto, né, eu salvo meu projeto, salvei o meu projeto, depois de salvar, agora vou renderizar, vou minimizar as outras aqui, porque não faz necessário mostrar todos, né, para não ficar mais cansativo ainda, então, você edita toda essa cena aqui, confere, agora vou renderizar, vou renderizar o meu esquema, aqui duas vezes aqui, é, na composição principal, olha em Composition, editor render aqui, eu compro mais M, você escolhe o formato de vídeo, como o QuickTime agora não está dando suporte, a Apple não está dando suporte para o Windows, então, é indicar, você já faça logo no AVI, tá bom, só que o AVI demora mais, é aqui uma pesada, não é só para teste, eu vou deixar o QuickTime mesmo, ok, e aqui eu vou deixar a situação do destino, renomei que você quiser, salvar, vou clicar em renderizar, dependendo da configuração da sua marca, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas, no final, vai ficar dessa forma aqui, ó, vou dizer para você, se eu ficar colocando para você todas as fotos, vai ficar aqui a, no mínimo, uns 20 minutos, 30 minutos de tutorial, e não precisa, já que a sequência é a mesma, só mais ou menos, 3 minutos de duração, esse slideshow, para a Prefect CS6 ou superior, e, claro, não precisa de prunguinho, lembrando que não está incluso, assim, a áudio, nada disso, que nenhum dos templates, tampouco, suporte para a edição e utilização do mesmo. Então, espero que, de uma forma, tenha te ajudado, como eu disse, se inscreva no canal Hélio Reis, vou deixar o link na descrição desse vídeo, compartilhe o vídeo e deixe seu like, e, também, aqui, abaixo dos vídeos, tem minha rede social, é, Facebook, Instagram e Twitter, se você quiser bater um papo, é, entra lá, me siga, também, nas redes sociais, se inscreva no canal Foto de Branco e Tutoriais, e não se esqueça de dar uma olhada, aqui, na câmera, na lente, na verdade, lente para Canon, aquelas cinquentinhas, que desfoca o fundo, microfone direcional, muito bom para você gravar seus vlogs, seus vídeos, e, também, o pacotão de Motion Tits para edição no Adobe Premiere, cenário virtual para edição no Sony Vegas, e, também, várias coisas, aqui, que você pode ver, olha só a quantidade, é, de templates, que vai aumentar o seu, é, sua gama de trabalho, aí. Muito obrigado, pessoal, um abraço, até logo.